Música Amigos e vocês estão agora comigo a bordo do Virtus GTS Virtus da versão esportiva, lembro que agora no segundo semestre de 2019 Eu estive no lançamento lá em São Paulo A Volkswagen lançou em estrada, rodovia, cidade e também em autódromo Que nós estivemos testando no autódromo Velocitar, no interior de São Paulo Que é um autódromo extremamente exigente Uma pista muito sinuosa, muito difícil E naquele momento testamos mais o Polo GTS do que o Virtus GTS Depois no segundo momento eu testei também o Virtus GTS E aí já foi aqui em Porto Alegre Eu estou retomando o Virtus GTS porque são carros, muitos carros Inclusive a pandemia, infelizmente, o mundo está ameaçado por um vírus Ao menos não tirou vontade de trabalhar Até bom porque você guardando todos os protocolos de segurança Claro que eu levo meu trabalho adiante Bom, mas agora o negócio aqui é o Virtus 150 HP, o motor 1.4, o motor que já está em outros veículos da Volkswagen Ele está também na versão do Polo GTS Que é um carro mais leve que este Virtus É um carro de entre-eixos mais curto O entre-eixos do Polo tem 2,56m O entre-eixos do Virtus tem 2,63m E ele não nasceu evidentemente para ser um carro esportivo Ele nasceu para ser um sedã familiar Ele cobre muito bem esse papel até pelo espaço interno Então a questão de GTS a gente tem que entender como lance também de marketing das montadoras Derivam veículos esportivos com características esportivas De carros normais de linha Agora hoje, quando você oferece ao público um carro esportivo Você tem que oferecer algo real The real thing Não vai oferecer uma enrolação Uma mistificação como acontecia em anos passados Que o tal de carro GT Era apenas um aerofólio muito fajuto na traseira Algumas listras laterais E o carro tinha um comportamento Nem sequer a via montadora Se dava o trabalho de mexer nas suspensões Torná-las adequadas a um carro esportivo Suspensões tem que ser mais duras O carro tem que ter um pouco menos de altura em relação ao solo E a Volkswagen, claro que com o excelente José Loureiro lá O diretor de engenharia, meu amigo Um cara bacana Um cara muito honesto na sua postura Com a sua equipe competente Claro que o José Loureiro, a equipe dele de engenharia Mexeu em toda a estrutura do Polo e do Virtus Para que eles ganhassem esta sigla esportiva da Volkswagen Que é o GTS Que é usado também em outros carros da GM pelo mundo Este carro está em uma posição inferior ao Jetta O Jetta é um carro mais sofisticado Embora sejam dois sedãs Ele é um pouco menor que o Jetta também Mas em termos de tecnológicos Por exemplo, o Jetta não tem eixo de torção na traseira Tem uma suspensão Montlink que faz uma diferença Mas esse novo perfil da suspensão do eixo traseiro Um perfil que é vazado, inclusive, com um novo desenho Pegou muito bem É uma suspensão bastante competente Este é um carro muito competente em reta E muito competente em curvas Quanto a diferença Quando você coloca o motor de 150kps E faz esse reajuste de suspensões E também no volante Que o volante é progressivo É um volante com assistência elétrica Mas uma assistência elétrica que o torna mais rígido Desde as baixas rotações Ele fica com um grip maior O maior agarramento ao solo Isso que você vê tranquilamente em curva Que ele é muito... O carro é bastante obediente aos comandos do motorista Ele tem um esterço mais direto em relação ao Virtus normal Sem dúvida nenhuma O Virtus normal é mais suave na tocada Ele é mais também confortável para uma família Esse aqui é para quem tem realmente algum pendor para a esportividade Aquele que quer um carro mais duro Aquele que quer um carro mais veloz Mais ágil Quer sentir uma reação mais imediata do motor Como acontece aqui Porque houve adição dos paddle shifts E você tem aqui um câmbio de 6 marchas Que é um câmbio com conversor de torque Portanto é um câmbio mecânico com conversor de torque Não é um automático legítimo Como no Jetta Que tem 7 velocidades e 2 embreagens Mas não deixa de ser também um câmbio bastante veloz De trocas velozes E aqui você tem as reações bem imediatas ao toque do acelerador É uma outra tocada em relação ao Virtus normal É uma outra... É um sentimento imediato de esportividade do carro Tem uma tocada bem mais firme Uma tocada bem mais veloz E você pode sim extrair desse carro Uma performance mais esportiva Embora esse motor mais potente Com essa relação de câmbio que está muito precisa Ela gera também economia de combustível É algo realmente muito positivo Também se pensar em economia E também se pensar em proteção ambiental Porque carros mais econômicos Significa um carro que tem uma queima de combustível Mais intensa, melhor Mais precisa E este carro convém salientar Que ele tem uma injeção direta de combustível Ele não tem coletor de admissão Então o combustível já é aspergido na cabeça dos cilindros De uma forma direta E a queima é também mais intensa E o resultado é maior torque No caso aqui é 24.5 de torque Um torque muito forte E também para uso na cidade Ele é um carro bastante veloz Bastante ágil Bastante preciso Confortável Evidentemente Vocês vão notar Entre o Virtus normal E este Virtus Um pouco de diferença Nas suspensões No sentido De este ter Umas suspensões um pouco mais rígidas Mais duras Houve uma recalibragem De molas e amortecedores Em pisos irregulares E este Virtus GTS Sente um pouco mais As irregularidades Do terreno Em relação ao Virtus família O familião Que é o Virtus normal Familião dentro do UMAS Ele é um carro Não é nenhum morrerão Mas você sente Mais um tuc-tuc Das irregularidades Aqui dentro Devido a essas suspensões Porque você Não pode Uma engenharia Não pode Colocar mais potência Como eu disse Se não modificar Completamente Toda a estrutura do carro Os freios São a disco Nas suas rodas O que realmente Gera uma frenagem Muito precisa Tem uma boa pegada Esse freio aqui Não é um freio borrachudo Aquele que você freia E parece que o carro Não vai frear É uma frenagem Imediata E precisa Interior Muito bonito Com esse painel digital Da Volkswagen Que ocupa Meio 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 painel dianteiro É todo digitalizado Mas no mais E aquele acabamento Sóbrio Da Volkswagen Aqui é moldurado Por uma placa De ponta a ponta Do painel Com detalhes vermelhos Nas aberturas de ar E com uma placa Que imita Um tipo De uma fibra de carbono Claro que não é Né amigo A ergonomia Eu saliento Que ela é ótima Os bancos aqui Têm um apoio lateral Pegam o corpo Dão um bom suporte lombar Você também Não tem problema Com as pernas Já que os bancos São Eles vão até Quase aqui A altura do joelho Ou seja Você não fica Com as pernas Flutuantes Que é muito desagradável Outro ponto Que eu acho positivo É esta Como ele não tem Uma capota Que cai pra traseira Como no SUV Ou no cupê esportivo Ele é um sedã Você mantém A área envidraçada Num nível muito bom Inclusive Duas janelinhas Uma janela Com vidro Traseiro bipartido E uma janelinha Última lá Que me permite Ter uma última visualização Antes da terceira coluna Quer dizer Pouca coisa sobra De ângulo morto Nesse carro Agora o uso do automóvel Está meio assim Né amigos Sempre me dizia Lá Uma vez Um engenheiro da Volvo Me diz aquela frase Inesquecível Que eu guardei na minha vida Ele disse Nós produzimos carros Muito seguros Para que vocês Cheguem em segurança Do ponto A O ponto B Só que hoje As pessoas muitas vezes Saem de carro Para dar uma volta Por aí E não chegam O ponto B Elas simplesmente Ficam passeando De carro O cachorro Fica vendo A sua televisão Que cachorro Televisão de cachorro Para-brisas E ficam seguros Dentro do carro Já que não dá Para entrar Em lugares com gente Né Os restaurantes Não são lugares seguros Shopping centers Estão fechados E também não são lugares seguros O mercado Tem que ver a hora Que você chega Para evitar A muvuca Do supermercado Então as pessoas Dão passeios Vão para um lugar bonito Aí de repente Lá numa Numa estrada de terra Aí para a região De gramado Eles desembarcam Perto de uma cachoeira Perto de uma De uma paisagem verde Bonita E vão tomar um ar Aí pode Tranquilamente O automóvel Tem também Sido a saída Para o sufoco Da quarentena Sem dúvida nenhuma Bom Temos ainda Novidades para vocês Aqui em Motor Show Como sempre Fiquem com a gente M Temos ainda Assim Temos ainda Temos ainda Temos ainda